Música Estamos de volta e agora o assunto é sexo, um tema que ainda é considerado um tabu na sociedade. Por isso, conversamos com algumas pessoas para saber suas opiniões a respeito. O dia 6 de setembro foi escolhido para celebrar o dia do sexo. O tema, muitas vezes polêmico, divide opiniões. Segundo pesquisa feita pelo site americano do Rex Global Face of Sex, os brasileiros são o povo que mais cedo iniciam a vida sexual. Em média, a primeira relação ocorre aos 13 anos. O sexo está em toda parte, o que pode culminar na banalização do tema. Está meio que um treino desgovernado, né? Porque eu acho que tem que ter várias experiências, eu acho que você tem que aprender um com o outro. Mas ao mesmo tempo, as nossas vontades não podem sobrepor ao sentimento também, né? Porque isso não vira só corpo. E quando você pensa, quer dizer, pelo menos quando eu penso o sexo, eu penso nas dimensões. Porque todos nós já sabemos, tem pessoas que a gente se relacionou e falou, que isso? Não rolou. Então, assim, a minha preocupação hoje em dia é não só o sexo em si, mas a relação. Para que serve isso? Que seja o momento ou o que, mas que não saia ninguém ferido. Embora se pratique sexo cada vez mais cedo, pouco se fala sobre o assunto. O tema ainda é tratado como tabu, especialmente no núcleo familiar. Não foi o caso da estudante Liza Gouveia, que desde nova construiu uma relação de cumplicidade e parceria com a mãe. Em casa nós éramos três mulheres, porque eu fui criada pela minha mãe, perdi meu pai com oito anos de idade. Então, éramos eu, minha mãe e minha irmã. E a gente sempre teve muita abertura em casa para conversar todas essas coisas de sexo, de namoro. Então, minha mãe sempre me orientou bastante. Primeiro beijo, primeira vez, como usar a camisinha, até esse tipo de coisa. Minha mãe sempre conversou com a gente em casa. E quando aconteceu de eu me relacionar pela primeira vez com uma ex-namorada, mãe sempre sabe, né? Eu não cheguei para contar para ela, não, mas ela sabia de alguma forma. E ela me orientou como eu devia me relacionar com ele, como é questão de sempre usar a camisinha, nunca esquecer. Sempre estar me preservando, estar me preservando diante dos outros também. E aí, essa conversa foi sempre muito tranquila dentro de casa. Outra questão bastante problemática é a visão da sociedade com relação à mulher e o sexo. O posicionamento machista se reflete nos números. 54,9% dos homens acham que existem mulheres para casar e mulheres para manter relações sexuais. Assim como 27% deles defendem que a mulher deve ser submissa ao homem na cama. Esses são dados alarmantes de uma pesquisa feita pela revista Isto É, este ano. O sexo, ele traz um julgamento para as mulheres. Eu vejo dessa forma. Uma mulher que tem maior liberdade sexual, ela ainda é julgada. E eu acredito que o sexo tem que ser um desejo de dois, até de três, de quatro, uma orgia. As pessoas querem, as pessoas devem participar. Eu incentivo muito isso. Tipo, quando uma pessoa vem conversar comigo, por exemplo, Ai, Lalai, eu queria fazer isso, essa experiência, não sei o quê. Eu falei, vá, velho. Se não for bom, você volta, você regride. Não é uma coisa que vai te manchar. O sexo, hoje em dia, não deve ser isso que vai te manchar. Você tem que ter uma liberdade sexual. Se você quiser transar no primeiro encontro, tem que transar. Se você quiser fazer sexo com uma pessoa que você não ama, que é só uma vontade de fazer sexo. Simplesmente, eu acho que isso tem que ser uma liberdade para homens e para as mulheres. Embora os dados apontem para uma prática sexual cada vez mais precoce, existem pessoas que ainda defendem a atividade sexual somente após o casamento. Em 2011, surgiu o movimento Eu Escolhi Esperar, encabeçado por pastores e que ganhou adeptos em todo o país. A jovem André Giovanni não se considera parte do movimento, mas vive de acordo com esses princípios. Eu acredito, tipo, nisso mesmo, da gente ter que esperar. Eu acho que foi uma soma de vários fatores e mesmo da minha personalidade, porque quem me conhece acha que não, que eu sou muito brincalhona e tal, mas eu sou bem tímida, até brinco falar, acho que eu nasci na época errada. Porque eu tenho muita essa coisa, eu sou muito conservadora. Então, foi essa soma de fatores que me levou a esperar mesmo, por acreditar que é o melhor. Andréia acredita também que há uma pressão cada vez maior para que os jovens iniciem sua vida sexual cada vez mais cedo, mas garante que se mantém fiel às suas convicções. No atual momento que a gente vive, a sociedade prega muito esse liberalismo. Então, tem uma pressão, acho que a gente tem que ter uma personalidade um tanto quanto forte mesmo para aguentar. Mas aí vai daquela questão de quando você assume, toma uma decisão, de você estar ciente do que você quer. Como eu escolhi isso, e eu acredito que é o melhor para a minha vida, embora haja pressão de colegas, na época que eu namorei, houve uma pressão, mas eu tomei essa decisão. Então, eu consigo manter firme, mas não é fácil, porque o mundo prega totalmente o contrário. As pessoas falam com o seu careto, eu estou deixando de aproveitar a minha vida, pega no meu pé, mas eu consigo manter porque eu sei o que eu quero, o que eu acredito. Há também quem mude de ideia com o decorrer do tempo. Daniel teve uma criação severa, baseada na religião. Mas decidiu fazer as próprias escolhas com relação à sua vida sexual. Vim da escola totalmente religiosa, né, um ensino totalmente religioso, então o sexo era só a forma depois do casamento. Então Daniel penou muito até compreender, até se experimentar em algumas situações. Mas aí eu penei muito, não tive muita família não. Nas escolas, no dia que teve, eu faltei aí, até para aprender muitas coisas assim, foi com... até agradeço às mulheres, né, porque eu falava, olha, tem coisa que eu não sei, você me ensina, não tem problema. E aí dentro desse TE, eu não ri não, que é verdade. E até hoje estou aprendendo com elas, né. Mas foi difícil, foi difícil porque eu não tinha traquejo, né. Eu pensava que era tão forte essa questão da religiosidade que eu não tinha ensino nenhum. Eu pensava que se encostar assim, perto, já estava gravidando. Então eu ficava com essa neura, né, de chegar em casa. Ô mãe, eu não tenho nem trabalho, eu ia ter um filho, ela ia me matar. Minha mãe tem o braço pesado, então eu só já imaginava aquele braço descendo. Mas com o passar do tempo, isso foi ficando mais tranquilo. Até hoje a gente não tem muita conversa, mas também aprendi algumas coisas, né. As opiniões são diferentes, mas o que deve prevalecer é o respeito dentro das relações e também com as escolhas feitas pelos outros. Até o dia 25 de setembro, estarão abertas as inscrições para monitoria voluntária da Mostra Cinema Conquista. A mostra acontece nos dias 12 a 17 de outubro e os estudantes da UESB podem se inscrever na sala do Janela Indiscreta Cine Vídeo das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. No dia 26, será realizada uma entrevista com os inscritos nos turnos vespertino e matutino. Mais informações pelo telefone 773425 9330 ou pelo e-mail mostracinemaconquista.com O Mundo Universitário fica por aqui. Para entrar em contato conosco, basta enviar um e-mail para mundouniversitario.esb.edu.br E para rever os nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube através do endereço www.youtube.com.tvuesb. Uma boa noite e até semana que vem no Canal 4. 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 E até semana que vem no Canal 4.